... ... ... ... ... ... ... ... Ué, mas não tava no Qatar? Ué? Bora. E aí? Vou ficar com saudade. Sério? Ah, é lindo! Vai ser rápido, mas... Vai ser muito legal, mas aproveita, tá? Aproveita por mim. Ó, eu vou ficar sem pausar uma vez, tá? Partiu? Bora, você vai dirigindo? Tchau, casinha. Não vou pausar. Vamos ver o JC no Qatar, mano. Até mais. Bora. Você pode deixar que os carros vão estar bem cuidados por mim, tá bom? Eu já escondi a chave, fica tranquila. O quê? Eu ia estar de Porsche Amarela. Eita! Pera, mas esse áudio... Olha o meu prédio! Deixa, vai, continua. Tô indo pro Qatar, velho! Qatar, meu irmão! Imagina? Meu Deus do céu! Gente, tô indo pro Qatar. Vocês acreditam, velho? Caraca! Passei duas vezes de um segundo a pausa. Um segundo pode pausar. A gente vai sexta-feira agora assistir Brasil e Camarões. E o mais legal disso tudo é que... Eu tô indo eu. Infelizmente, minha namorada vai ficar. Ó... O mais legal disso tudo é que eu vou encontrar um monte de amigo meu youtuber. Inclusive, aqui de Londrina, tá indo Renato Garcia, tá indo Thiago Reis. A gente vai se encontrar ali no aeroporto agora. Mas também tá indo no Grover, Michi Mirella, Gustavo Tubarão... É, vou sentindo. Um monte de gente. Tá indo com vários influenciadores. E a gente vai fazer essa resenha com a galera. Tem tudo preparado. Passeios. A gente vai conhecer o Qatar. E vocês acreditam que a gente tá indo de graça? De graça? Tudo pago, meu. Tudo pago, gente. Era tudo que eu queria. Ô, tropa, vocês acreditam que a Blaze não me chamou pra ir viajar pro Qatar, mano? Com tudo de graça? Ela não me chamou, cara. Gente, eu tô indo assistir um jogo da Copa do Mundo. Valeu, Diniz, seu ídolo. Vários amigos. Esse é o ponto principal. Olha, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu vou tentar fazer um vlog de uma hora, tá? Então, bom. Espero que vocês curtam essa viagem comigo. E vamos com Deus. Bora. Bora. Tchau, vida. Tchau, amor. Até semana que vem. Também te amo. Fica com Deus. Se cuida. Pode deixar. Vou trazer a vitória pra gente. Isso mesmo. Tchau. Vou trazer a vitória pra nós. O cara viajou de São Paulo até o Qatar pra assistir Brasil e Camarões com o time inteiro reserva e ainda perdeu pro Camarões. Amor. Tchau. Tchau, tchau. Vambora, gente. Partiu o Qatar. Vambora. Chegamos aqui, ó. Ah. O bichinho tá aqui, ó. É muita coisa, mano. É papel, eu não sei o que. É vício, é máscara, é... Mano, eu tô falando da tua reserva, cara. Como assim? Não apareceu sua reserva. É, mano. Eu tô achando que eu vou perder meu voo. Nossa, cara. Aí seu título vai ser assim já. Meu amigo não conseguiu embarcar para o Qatar. Vai ser maravilhoso. É verdade, meu. Não, e eu também tenho risco de não ir, porque o Thiago acabou de me falar que precisa de vacina da febre amarela. Mano, me pediram essa porcaria aí. E eu não tenho essa vacina, velho. E eu juro que tô lá de novo essa vacina. O que é febre amarela, chat? Nossa, ferrou muito, velho. Bom, vambora. Vamos tentar, né? Deus, por favor. Se Deus é oportunidade... É a do mosquito, não é? O que ele vai tirar agora? É. Pegou. Chama. O homem. Você tá ligado que o Neymar se machucou? É febre do... Ixi, tá maluco? Pois é. Pô, valeu, Breno. Tem sete meses só, meu irmão. Você tá meio fora da estrutura, né, mano? Tem um guerreiro. O chefe de atleta do Ronaldo, né, mano? Dá certo, né? Rapaziada, o Renato acabou de chegar aqui. Vambora. O problema só é o seguinte. A gente vai chegar uma hora em São Paulo. O nosso voo é só 8 horas da noite. Nossa. O que a gente vai ficar fazendo 7 horas da noite? Até hoje o Renato Garcia não me seguiu de volta no Instagram, tropa. Na moral, mano. E ele fala que eu sou um dos melhores amigos dele, mano. 10 horas dentro do aeroporto, né? Mano, tem uma parada lá que chama escândalo. Mano, é um negócio aí em São Paulo. É um negócio de tomar bebida, eu acho. Eita! O Renato que a Leval já tá sendo escândalo. Sabe o que é escândalo, tropa? É puteiro! Os meninos estão indo lá que eles estão atrás do avião. Mas vocês não precisavam saber disso. Eu tô na frente. Eu tô na frente. A partir de agora eu sigo sozinho. Nunca fui e nunca fui. Coisa de louco. Agora sim. Partiu o catarro. Tá maluco? Ó, até agora eu pausei 5 vezes já, tropa. O vídeo já tá com... 3 minutos. Falta com 46. Tchau, tchau, amigão. Boa trabalho, obrigado. 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 Chegamos aqui em São Paulo, estamos almoçando, ó. Eu sabia que o Renato comia muito, velho, mas... Não, até eu tô surpreso, cara. Que isso, cara. Você pegou uma picanha pra duas pessoas, não para de chegar comida. Ele pediu isso aqui, é a entrada. Isso, cara. Olha isso, cara. Já veio o queijo. Queijo. Aí sim, velho. A viagem mal começou, o Renato já tá gastando dinheiro aqui, velho. 15 mil reais. Mano, o cara tá comprando coisa de diamante aqui, ó. Cravejado. E vocês acham que isso aqui meu é falso? Olha como brilha. Tem cara de ser falso, tropa? Ó. Ó o brilho. Vocês acham que eu uso coisa falsa? O quê? É por diamante, né? Valeu, Bendez, ídolo. Ô, Thiago, o que você diz, cara? Eu acho que todo mundo tem que ter um brilhante. É? Cheio de no braço, aonde for. Não, mas esse aqui é muito caro. O cara tá pagando o quê? 50 mil reais, não? Aí, ó. Eu brinco? Mano, eu tenho orelha furada, mas eu também parei de usar. É, é o momento pra voltar. Sério? Agora, será? Descubri, irmão, Thiago. Eu boto o quê, uma argolinha? Uma argolinha. A argolinha combina com o Catar, viu? Combina, hein? Esse aqui é bonito, tá 49. É, Nog. Não tá caro, não. Não tá caro, não. Não tá caro, não. Tá caro, não, mano. Que... Cuidado, irmão. Eu vou meter duas vagalões dessa de ouro mesmo. Tô indo pro Catar mesmo. Ah, então. Tem que chegar chegando já. Vai, moça. Como é que é? Passa ali no álcool em gel aí pra mim, botar ali na areia. Essas duas aqui, ó. Moça, como é que eu faço aqui? Não sei não. Não, não. Mas é muito bom. Não, não. Tá extremamente viado. Meu Deus! O cara comprou uma bolinha, tropa. Puta que pariu. Uma bolinha desse tamanho deve ter gastado uma fortuna num brilhozinho de merda. Muito lib de gel, cara. Eu não gosto desse aqui, não. Bota aí. Pô, na moral, mano. O dinheiro deixa as pessoas amadas, cara. Posso vir em cima. Posso vir em cima e dá pra ir de boa. Nossa, fazendo inveja. Fazendo inveja que deu descansando a comida. Piu, comida é boa, hein? Boa. Comida é boa. Imagina eu que paguei toda a conta. É, o Thiago passou... Ah, eu ia te falar, meu irmão. Thiago passou a parte dele no cartão do Renato. Mas eu... No débito ainda. Mas esse aqui que eu queria, ó. Ó, essa é top. Da Ferrari ainda, mano. Quer trocar? Renato Garcia! Nem fudendo! É o Brasino, o jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é direto na sua tela. 7, 7, 7... Carai, que fofinho, mano. Parece meus fãs. A diferença é que os meus fãs, quando eles me veem, eles querem me chutar. Eles me dão bica. Eles falam que eu sou um bosta, que minha live é uma merda. É quase igual, só que um pouco diferente. E aí, meu irmão, tudo bem? Dá uma paz? Pode tirar uma foto? Bora. Vamos lá. Fazer uma fotão. Quantos caras pedem pra tirar uma foto? Sua bunda. Tá gravando um vídeo? Não. Não sabe. Oi, gente. Ele gosta de você. Ah, é? Que legal. Valeu, viu? Tchau. Tamo junto. Até mais. Pô, achei que ele ia falar assim. Ô, tem como você dar um salve pro TASP, mano? Sou o maior fã dele, mas acho que ele nem falou. Ou o JC cortou, porque era óbvio que ele ia falar isso. Quando você pensa em jogo Caetano, nitidamente tu lembra na hora de mim, não é não, chat? Tô falando sério ou não tô? Tive que fazer a coleta aqui de PCR. Não sei porque tá pedindo isso ainda. Sendo que eu sou vacinado, não faz sentido. Penei, hein? Nossa Senhora. Fazia tempo que eu não fazia isso. Deu um ruim, velho. Nossa, chorei. Cheguei a chorar. Pelo amor de Deus. Que ruim. E aí, meu irmão? Já fez o seu? Já. Nossa Senhora. Você tá chorando aí? Véi, chorei real, mano. Por quê? Amanhã enfiou muito mais. Nossa, foi horrível. Olha ele. Dois? Por quê? Ah, um pra ter o resultado mais rápido. Um em cada lado? Você fez? Aham. É muito ruim, não? Muito bom. Eu pausei dez vezes já, isso? Mas é pouco. Tem a possibilidade de eu não embarcar pra esse voo. Mas vamos ser fiel, né? Crente de que vai estar tudo certo. Vamos pra acercar, se não puder ficar tarde. É nóis, mano. Mas você fez até a febre amarela. Você nem que nem precisa. Ah, você fez antes, né? Faz muito tempo. O Thiago fez agora. Não, bora. Só bora. Vai dar certo. Uhul. Vambora. Eu tô triste pra caramba. Todo mundo vai de business aqui. Eu vou sozinho na econômica, mano. Ah, parou. Vou ser também na econômica. Vou ser. Tô triste demais. Mas parece, né? Vou trocar ali, ó. Se ele vai de econômica, imagina se fosse eu, tropa. Puta que pariu. Se fosse eu, mano, eu ia tipo onde vai as malas do avião, tá ligado? Eu vou cinco horinhas, vai cinco horinhas. A gente veio pra ver o upgrade da business aqui. Tá de 19 mil, velho. E os caras que tem dinheiro aqui, ó. Todo mundo é de business. O outro aqui, ó. O outro trabalha com um gado, mano. Esse cara aqui vende boi. Olha, ele trabalha com vocês. Gado. Vai lá, é o business. O trabalho dele é com vocês. Fica sozinho. Felizmente. Estão aqui já uniformizado, só esperando a data do voo. Renatinho já tá... Olha, tropa. Cai entre nós. Ó. Se o avião cair, morre todo mundo. Vocês vão pro mesmo destino. Pra que pagar 20 mil a mais pro mesmo destino, só pra ir numa cadeira um pouquinho melhor. Tá de sacanagem. Só eu acho loucura. Tem que ser muito rico, mano. Muito rico. Pô, se fosse 19 mil a mais, pra, pô, o avião bate, tu entra num teletransporte, num portal, ou numa parada que vem um paraquedas em você e morre todo mundo econômico e todo mundo da executiva fica vivo. Pô, mas 19 mil pra ir pro mesmo lugar? Sacanagem. Aproveitando a business dele aqui. 19 mil a mais. Não é 19 mil pro voo. É 19 mil a mais. Ô, Thiago, você tá preparado pra ficar 15 horas sentado, irmão? Ah, com certeza. Galera, tem que agradecer que é o meu amigo Renato Garcia que pagou minha business. Que? De nada, mano. Obrigado, mano. Se você precisar de mim, meu toque... Todo mundo fala que você é humilde, mano. Você é realmente humilde. Eu vi que você precisava de uma business e eu tirei de presente. Aí, ó, foi 20 mil o presente que ele me deu. Obrigado, Renato, ó. Vou deixar o canal do Renato aqui na inscrição. Eu preciso se inscrever lá que ele tá precisando. Irmão, tá precisando de inscrito, né? Não, mano, tá... Faz o que o seu coração pedir. Eu fiz de coração que o Renato entrou. Demorou, então... Quer uma pesquisa também? Não, né? Não, não. Eu não preciso, não. Ô, cadê seu uniforme, cara? Eu não preciso. Por quê? Porque eu... Legal que o meu na descrição nunca pôs, né? Por isso que eu nunca vou pra frente. Tá de sacanagem. Diz que eu trabalho na empresa dele, que eu sou da Dreams. Puta que pariu. Cadê meu canal na descrição? Sacanagem, hein? Eu sou meio que o senhor dessa empresa Blaze. Ah, você que manda? É? Por que nós temos que ter? Será? Não sei, mano. Será que é só quem é business? Talvez. Pode ser? Pô, tô chateado demais. Não tem noção do que tá acontecendo aqui. Todo mundo aqui do rolê, né? É Instagram, é blogueiro. E aí, eu? Youtuber raiz. Youtuber é 10 anos. Com a câmera na mão, os outros vêm me perguntar se eu sou... Câmera, se eu sou fotógrafo, véi. Pô, cadê meu negócio daí? Aconteceu isso com você? Aconteceu, você acredita? Quase não, sobra? Do radinho. Perguntaram se eu sou fotógrafo do Thiago Reis. Pô, na moral, não sou ninguém não, véi. Tá de boa. Aí, já embarcamos. Avião tá ali. Nossa, eu sou no avião. Ó, vocês podem spamar risadas, vocês podem ir, mas um dia eu vou ter um desse, tá? Um dia eu vou ter um avião desse. Pra onde esse avião, véi? Então, eu tava me sentindo mal, porque o pessoal tava me confundindo ali e tal, mas a gente entrou aqui no embarque e o pessoal achou que o Thiago era o Renato. E o Renato era o Mike? Era o Mike 021. O cara chegou no Renato e falou assim, Mike 021. É, mano, o que mais acontece, velho? Sério? É, é normal. Então eu tô bem, né? Tô bem. Enfim, daqui a pouquinho nosso voo... Vô de business, gente. Era brincadeira. Paguei minha business, a diferença. Vale a pena demais. Ah, vale a pena sua bunda. Vale a pena pra você que tu é milionário. Meu Deus do céu, tô ralando. Tô em live às sete horas e meia aqui pra pagar a porra do piso do meu apartamento que eu comprei. Aí, pô, olha a diferença de uma pessoa rica e de um pobre. Tá de sacanagem, hein, mano? Só essa business dele já paga meus pisos, mano. Cara, mas vale a pena demais, né, mano? Pobre é foda? Fazer o quê? Mas essa aí nem que você quiser pagar... Tô trabalhando. Esgoto, ué. Foi a última cadeira que eu peguei. E agora a gente sai 8 horas da noite aqui em São Paulo e chega no Catar amanhã às 5 da tarde. 5 da tarde? É. Não é 8 da manhã? Não. 5 da tarde. É muito, ué. É muita hora de boa, mano. Aí, Renato, nós estamos metidos, hein? Não, mano. De nada, hein? Nossa, se fosse eu ter pagado pra você, mano. É, exatamente. Aham. Mano, ó. Todo mundo tá indo na econômica. Eu e o Renato, a gente decidiu comprar business. Por quê? São 15 horas de viagem. E o Renato tem um ponto. Ele é muito grande pra ir de econômica, né, mano? Muito, claro. Fica muito apertadinho, né? Mano, 19 mil. Eu prefiro ir dentro da minha mochila sem respirar por 15 horas, mano. Meu Deus do céu, tá de sacanagem. Pô, tô em live há 7 horas e meia e eu tô de boaça, sentado na cadeira. Apertadinho. Puta que pariu. E 7 horas falando igual a porra do 1. Aquela palavra proibida? Mo, sabe? Porra. Tá de boa. Eu já não gosto de avião, tá ligado? Aham. Ah, isso foi uma experiência muito ruim pra mim. Os meninos não ligam. É, então eles não ligam. É. É, mano, eu gosto também porque é o seguinte, eu penso da seguinte forma. Eu vou chegar lá, se eu for de econômica, eu vou ficar cansado. Eu quero ficar descansado. E ó, nesse exato momento, eu acabo de dar uma informação pra vocês de primeira mão. Martelo batido. Cristiano Ronaldo assinou com Alnasser da Arábia. Agora. Notícias Gossip do dia. Entendeu? Vamos entrar aqui na Business. Nunca vi a gente de Business Qatar. Ai, deixa eu pegar aqui. Passaporte também ou só? Só passando de velho. Imagina, volta pra econômica. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Vambora, irmão. Obrigado. Vai cair. 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 Nossa, eu tenho 9 anos e já assisto essas lives, manda salve, salve Elis Evelyn, Elis Evelyn. Ô Renato, o seu é o 6G, não é? Não, o 6G, eu acho que esse é meu, esse é o 6G, esse é meu, Elis, não tô por engano. Aí mano, a gente tá metido demais, Renato, que isso meu parceiro, isso aqui é chique, eu já vejo... Caralho, o João sabe falar inglês, viado. Pô, se fosse eu, chegando nesse japonêsinho, eu ia falar o quê? Hello, my friend! This is not your... Cadeira. Como é cadeira em inglês? This is not your assente. Is my... Is my... Shhh... Shut! Shit! Hey, shit! Vou ir de business, mas assim nunca. Valeu, eu venho assim pro México. Sério? A Bini assim... A Bini assim, mano? É então. Aí mano, eu posso fechar aqui, galera, olha isso cara. Não, isso aqui é... Surreal. Mano, eu tô feliz demais. Sensuíira ainda aprendeu um preço no YouTube quando era pobre. Mano, isso aqui é outro nível, não vai dizer nada, tá? Você nem ia vir Eu só venho porque eu vim É porque o Renato tava sozinho aqui Vamos ser honestos 18 mil reais Pra ficar numa cabinezinha dessa Tinha que ter no mínimo Um PS4 ou um Play 5 Com Minecraft baixado Diversos outros jogos Pô, 19 mil Pra ficar nisso, achei uma bosta Desculpa, mas achei uma merda Tinha que ter um frigobar do lado Com vinho Em todas as melhores Coisas do mundo, tô mentindo Pô, eu achei 18 mil nisso Uma bosta Pô, espaçoso, beleza, eu quero ver a cadeira Deitar, cadê a cadeira deitada Pra eu ir dormindo, naninha, soneca Porque, pô, se a cadeira não Deitar no mínimo, aí é sacanagem Eu acho, não sei vocês, eu acho sacanagem Você nem ia vir Eu só venho porque eu vim É porque o Renato tava sozinho aqui, ele falou assim, mano Vou de business, aí eu falei, ah mano, vou te acompanhar Então, ele duvidou Esqueça tudo, tamo aqui, ó Muito pica Esse aqui faz a minha vida Nossa, não, 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 não Não, 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 não Não, deixa atrás No slip Tô te vendo, mano No, my privacy, ok? Eu queria te ver, mas beleza. Que massa, mano. Tudo bem. Ó. Ah, não. Melhor deixar assim, né? Aí, ó. Já chegou o quê? Meu champanhe, minha água. Então pede um verção. Galera, só a viagem. Olha aí. Vamos ser honestos. Champanhe é aquela famosa bebida de gente que quer pagar de rico, mas nem o rico gosta. É uma bosta. Champanhe é um lixo. Meu Deus do céu, os piores momentos da minha vida é quando chegava o ano novo, minha mãe chegava assim com o champanhe e ficava assim na minha boca, ó. Vai, filho. Bebe champanhe pra dar sorte. Ficava assim pra mim. Fala assim, mãe, meu Deus, mas isso é ruim. É horrível. E a mãe faz isso. Tô mentindo, tropa? É verdade. A mãe faz isso. Não tem o que fazer, cara. Pô. Essa tela, mano, tamanho da tela. Entretenimento, filmes aqui, ó. Posso escolher qualquer filme que eu quiser. Tem um monte. Hollywood, árabe, africano, internacional, um monte de coisa. Um monte. Um monte de filme. Hollywood, árabe e africano. São as únicas três opções de filme. Tá de sacanagem. 18 mil reais. Até eu ver que valeu a pena, eu vou ficar julgando. Porque, pô, eu tô aqui pra isso. Bora, continua. Que mostra a sua viagem, mostra o tempo de voo, ó. Seu voo. Três horas pra gente chegar no nosso destino. Fifa World Cup, cara. Mentira, mano, que passa os jogos da Copa aqui. Será? Passa. Pede alguma coisa pra mim, aí, ou? Hey, como vai? Tudo bem, cara. Então, você viu o menu já? Eu posso ter uma bebida. Ele quer uma coca. Diet Coke? Diet Coke. Diet Coke. Pô, tá de sacanagem? Vai no Bilsens pra beber Coca Zero. Pô, tá de sacanagem. Aí, você não lembra, cara? Eu vou pegar. Obrigado. Entendi tudo que ele falou. Mano, isso aqui tá mentindo. Eu tô muito mentindo. Só eu e o Renato de Business. Chamou o Thiago de pobre em 70 línguas diferentes. Olha isso. Nossa. Nossa. Valendo isso aqui, velho. Aí é tremendo, mano. Eu tô completamente deitado. É, aí é tremendo, velho. Aí já tá valendo uns 500 reais a mais. Eu quero ver. É só isso, mano. Já der. Ah, você tá de sacanagem. Não, não, não. Pera aí. 18 mil pra vir dois pão de queijo e um pedaço de manteiga? Não, não. Aí tá de sacanagem, tropa. Não, pera. Vai vir um pratão de comida. Calma. Duvido que você come isso aí. Você come? Não, come. Calma. Tem que vir um prataço de comida. Não, não. Come aí, pô. Vai chegar também. Tá ruim? Não, come aí. Ah, é camarão. Só que vem um camarão. 18 mil. Hum, bom mesmo. Não gostou. Gostou não? Quem tá me zoando? Enfim, ó. É como se eu chegar a comida ali, ó. Pão de queijo, camarão. Mano, é que eu acho engraçado essa comida. Esse pão de queijo tem que ter no mínimo dentro. Eles te deram um camarão. Sei lá, mano. Um caviar. Um camarão. Ou uma Nutella. Eu acho muito engraçado. Enfim, foi. Agora é só esperar a minha comida. Já já tá aí. Tô com fome. Tá na hora de comer já. Isso aqui tá bom demais, mano. Você quer parar isso? Tá maluco. Se eu pudesse viajar de business toda vez, eu iria. Não dá. É, cara. É só de vez em quando. Olha aqui, gente. Bora dar comida, hein. Beleza. Chegou a faca. Gostei da faca. Algo de queijo, hein. Maravilha. Pão de queijo no pão. Muito bom. Bom, hein. Gostoso. Dá pra ver. O pão. Parece uma vela. Queijo. Ok. Eu quero o mesmo camarão que o Renato tem, ó. Foi muito engraçado ele comendo um camarãozinho só. Bom, apesar de toda comida de avião ser esquentado no micro-ondas e no forno, é que tá bom, viu? Muito não. 11 horas e 23 minutos eu vou chegar. Tem muito tempo ainda. Mas eu divino. Pô, eu ia ficar torcendo pro tempo nunca passar, mano. Eu preferia ficar no avião por 6 horas, mano. 6 horas a mais. 18 mil reais e eu ia torcer... Cada minuto que passa eu falo assim, ai, fodeu. Meu dinheiro tá indo embora. Tô mentindo? Isso. Pra mim, fico, pode ficar mais 20 horas. Tô de boa. É isso. Isso aqui é um lugar chato. Hum. Olha isso. Abertura Ficante Chegamos no Qatar! Finalmente! Depois de... 13 horas de voo. Tamo aqui, e olha só, chegou... Mais nada. O resto foi só água que serviram. Vamos aqui já ter um gulzão pra nós. Vocês me dão licença. Eu vou entrar. Eu vou entrar, porque esse ônibus aqui tá chique demais. Tem dois andares. E nós vamos ser a galera do fundão, né? Vamos embora? Licença. Galera tá animada aqui já. Ela já tá dançando. Vamos, vamos. Chama, papai. Pô, parceiro, como é que foi o voo? Fala pra mim. Bom demais, pai. Demais. Vambora. Top. Tá ligado. Jovem sexta-feira vai dar o quê? Vamos zerar, não. Vamos zerar. Vai dar até copyright aí, entendeu? Como é que ela consegue? Mano, tá tão animada depois de... Já é, já é. Vai, guarda nosso lugar lá. Valeu, tubarão. Precisa da galera do fundão também, né? Eu sou do carrinho do fundão. Top. Vambora. Partiu. Bem-vindo. E eu, minha linda? Por que tu não me chamou? Sabe quanto tempo eu tô em live? Só hoje eu fiz sete horas e meia de Blaze. Cadê eu convocado? Por que eu não fui convocado? Sete horas e meia aqui trabalhando. Duzentas e cacetadas horas por mês. E só achamos influencer do Instagram? Tá de sacanagem. Brincadeira, hein? Olá, olá, olá. E é uma ideia, gente. Ó, na conta do mundo. E aí, amor? E aí, amor? E aí, gente? Se divirtam. Se tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida. A gente tá aqui pra ajudar vocês. A dúvida é por que não me chamou? Mano, esse é o nosso hotel? Porque era só youtuber. Irmão. Meus vídeos, tá tudo pegando mais de 200 mil, 300 mil no YouTube. Tá de sacanagem? Se eu não sou youtuber, é brincadeira, hein? Caraca, irmão. Que isso? Ei, chegamos no hotel. Mano, mostrar pra vocês. Cara, olha isso, meu parceiro. Caraca, como você está? Eu sou o Neon. Obrigado. Caraca, olha isso, que bonito, velho. Comidinha. Será que é free? Acho que não é free, não. Acho que não, mas bonito o lugar, hein? O que é isso, pô? Caralho, é um monte de cavalo em cima. Ah, não, são lugares do mundo. Que doideira. Valeu, rapaziada, até depois. Valeu, Dérrius. Não acredito. Tchau, rapaziada. Tchau. 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 Obrigado, Dérrius. Vamos conhecer o nosso quarto, então. Eu tava trocando bastante ideia com a rapaz lá embaixo. Eu tava conversando com o Ted, com o Novo. É sempre bom encontrar o pessoal do YouTube, a gente compartilha as informações e tal. Enfim, vamos conhecer agora o nosso quarto, décimo terceiro. Nossa, olha isso, véi. Tamo chique, hein? Caraca. Chique. Deixa eu ver aqui. Cadê? 13,06. Cadê? Agora vamos ver o quarto. Opa. E aí, meu irmão? Tamo no Metaftop, o quarto aí ou não? 13,06. Nunca respondeu? Vai responder agora? 13,01. 13,16. Pô, treudinho aqui agora. Vamos ver se a gente acha nosso. Mano, que chique, véi. Olha isso. Muito chique, mano. A Blaze é top demais. Tá maluco. Os caras estão patrocinando tudo. Paga a Blaze. Vamos ver esse quarto aqui. Caramba, mano. Mano. Pô, tá de satanagem. Pera aí, meu irmão. Por que a minha cama é de solteiro, véi? Não acredito. Caramba. Tá ótimo, fi. Se alguém quiser vir dormir comigo, o que tem? Eita! Vem jogar Brasino, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é direto na sua tela. 7, 7, 7. E a sorte te espera. Chama. Chama. Olha o quarto, mano. Você tá maluco, ué. Cadê? Acho que esse aqui deve ter controle para abrir. Controle. Chama. Que isso. Olha que lindo, mano. No shopping ali, pelo jeito. Enfim, chegamos. Estamos aqui no Qatar agora. Mano, eu tô feliz demais. Não sei nem como eu explico esse sentimento de estar vindo assistir uma Copa do Mundo. Era um sonho. Era um objetivo. E nunca tinha sido cumprido. E aí, graças a Deus, primeiramente. Graças ao nosso trabalho. E graças a Blaze. Estamos aqui. Tem uma caminha. Tem duas aqui. Eu não sei se eu estou dividindo o quarto com alguém. Às vezes eu estou achando que estou sozinho no quarto, mas já já chega uma pessoa. Não sei. Mas o quarto é brabíssimo, velho. Lindo demais, hein. Que isso. Vou mostrar o banheiro para vocês também. Mano, tem... Mano, o banheiro tem banheira. Eu vou usar isso aqui com certeza, velho. Já já chega o Toguro. Nossa. Que chuveiro chique, meu parceiro. Tá maluco, pai. Você é louco. Ó. Caraca. Banheiro muito bonito e até balança, mano. Olha que quarto animal, gente. Na moral, muito, muito top. E é muito top também. Está aqui no Qatar junto com a Blaze. Pô, acho que esse quarto é mais caro que minha casa, mano. AVA. Com vários youtubers. O Ted, eu nunca tinha trocado ideia com ele. Já conhecia, mas nunca tinha trocado ideia. O Nubru já conhecia também, mas nunca tinha trocado ideia. O Dinho também. MC Mirella. A Caroline. Tem uma galera gigantesca aqui, mano. Eu acho que a Blaze selecionou os maiores, né. Todos... Pra cá. Pode ser. Não sei. Mas enfim. Estamos no Qatar. Agora a gente vai tomar banho. Se arrumar. Porque daqui a pouquinho a gente vai sair. A gente vai... Valeu pelo sangue, Gabriel. Obrigado, irmão. Eu prometi. Vou tentar. Vou tentar fazer um vlog de uma hora pra vocês aqui no Qatar. Quero deixar isso aqui registrado pra sempre no meu canal. Eu vim pro Qatar. Eu fiz um vlog de uma hora. É um vlog que vocês gostem. Deixa o like. Se inscreve no canal. É isso. Bora. 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 Tchau. Uma curiosidade aqui no Qatar é que antes isso aqui tudo era só uma ilha. ou seja, o Qatar foi um país totalmente projetado. O pessoal rico veio pra cá e falou, vamos erguer prédio aqui. E foi assim que nasceu o Qatar. Ó. Caralho. Olha o prédio, mano. Parece uma piroca. Ó. Ó. Eu tava indo agora conhecer o shopping aqui de Dubai. Só que um amigo meu acordou lá no hotel e falou pra eu voltar a buscar ele. Só tem um jeito de eu fazer isso de novo, né? Andar tudo isso aqui a pé. Eu não vou, não. Isso aqui vai dar ruim. Isso aqui vai dar ruim. Não. Uhul. Eu vou cair. Mas estamos gravando. Isso que importa. Se eu cair vai virar entretenimento. Uhul. Vambora. Mais uma curiosidade aqui no Qatar é que o fuso horário daqui são 6 horas a mais no Brasil. Será que eu sei andar nisso chat de patinete? Será que eu sei andar nisso chat de patinete? E o pessoal do Brasil ainda nem acordou. Seis horas da manhã. É coisa boa, viu? Isso pra gente que é youtuber é muito bom. Porque a gente tá sempre seis horas na frente de vocês. Porra. Eu vou cair aqui. Dá pra cair pra aí. Ó quem tá comigo nessa viagem. Cadê seu chapéu, homem? Bom dia, irmão. Cadê seu chapéu? Tá calor demais. Tá, né? Morre. Bora. Bom dia. Se inscreveu no canal, ative o sininho. É isso aí. Valeu. Vamos embora. Olha isso, irmão. Nossa senhora. Parece Londrina. Olha. Sim. Isso aqui atrás de mim é um shopping. Vocês acreditam? Tem até um lago aqui, mano. Você pode pegar um barco. E andar por aqui como se fosse mesmo Veneza. Uma olhada. Isso aqui é lindo demais, velho. Não, e aí a estrutura do lugar? Olha isso. Isso aqui é lindo demais, velho. Você tá maluco. Depois vai pra lá e vai direto pro estádio. Você tá querendo ir pra farofada, né, mano? Ah, eu gosto do povão. Eu gosto de farofada. Eu gosto de ver gente beijando. É, rodinha de samba. É, pagodinho. Não, só eu não gosto muito. Eu gosto do provínio do sertanejo. Mas sabe o que é legal? O cara sai do Brasil, mas o Brasil não sai dele. Não sai. A gente encontrou alguns brasileiros aqui no shopping e eles chamaram a gente pra uma farofada. Um pagodinho. E a gente vai. Do nada. O melhor que tá tendo aí. A gente não tem bebida nos trem aqui, nos bars? É, exatamente. Bora. Caraca, mano. O lugar é bonito, hein, tropa. Dia Catar, agora sim. Mano, estamos no segundo dia aqui no Catar e olha a mensagem que o Renato me mandou. Obrigado, e o Thiago tá rindo aqui pra vestir os sacos de todo mundo. Não, deixa eu acordar cedo. Ontem antes de dormir ele falou, não, vamos acordar cedo porque a gente veio pra academia. Vamos turistar, não sei o quê. Ó, 2h20 da tarde ele acabou de acordar. Enquanto eu já fui no shopping, já fui andar na rua. Eu peguei um patinete, tá ligado aqueles patinetes que você aluga e anda por tudo? Mano, eu andei por tudo. Gravei bastante coisa. E vocês podem ver, mano, que é um país bem pequeno. Ali acaba ali na frente e aqui acaba ali. É literalmente uma ilha, tá ligado? Bora pra rua de novo. Agora a gente tá indo numa farofada. A gente tá indo encontrar um monte de brasileiro. A gente fez uma amizade com o pessoal no shopping quando eu fui almoçar agora. Encontrei um monte de brasileiro. Valeu, Lima! Eles estão indo a torcida organizada do Brasil pra uma rua. Vai ter samba, vai ter cerveja, vai ser muito top. Ué, mas não falaram que não podia vender cerveja. Hoje é a noite e eu tô indo pela primeira vez assistir um jogo da Copa do Mundo. E o Neymar tá machucado. Eu não vou ver o Neymar jogar. Não acredito, velho. Eu vim pra Copa e não vou ver o Neymar jogar. Tristeza, né? Mas enfim. Pior, você não vai nem ver o Neymar jogar. Você não vai ver ninguém jogar e o Brasil perder pro Camarões. Genial! E vamos embora, gente. Partiu. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado. Duas e meia, mano. O que eu falei ontem, mano? Não, vamos acordar cedo, vamos pra academia. Mano, o que que aconteceu, velho? Eu não sei. Mano, eu tava tão cansado. Eu acordei, eu acordei. Você não tem despertador? Eu acordei, eu acordei no avião. Só que daí eu falei assim, cara... Eu olhei no grupo e não tinha nenhuma mensagem. Eu falei, ah, os caras não vão acordar agora, mano. Mano, a gente desceu. A gente andou de patinete elétrico junto. Você tá zoando. Conheceu um monte de gente. Isso é mentira. É sério, pô. Já fiz um vídeo inteiro aqui. Sério? A gente encontrou o Neymar sósia, mano. Ah, não. Trouxe ideia com ele, o shopping parou. Tô brincando. Vamos embora, então? Vamos, vamos. Eu pedi um café aqui. Ah, tá. Demorei. Seguinte, a gente veio num lugar aqui muito doido. A gente encontrou uns brasileiros lá no shopping. Hi, my name is Jorge. E chamou a gente pra vir assim, fazer um esquenta aqui. Então vai ter pagode, cerveja. Que o brasileiro gosta, né, meu parceiro? Aqui nunca tá. Vamos embora. É um esquenta pra Copa do Mundo. Afinal, hoje à noite, né, é o jogo do Brasil. Então a gente veio encontrar. A gente já tá vendo um barco brasileiro ali, ó. Ficou o seu tubarão. Um barco brasileiro. Vamos encontrar uma casinha ali. Baratinha, né? Nossa senhora, velho. É isso aqui. Cara, hein. Olha quem chegou. Olha o homem. Olha o homem. Eu tô com cara de quem tá com invejoso. Eu, sem shape. E aí, lindão. Tá bem, pai? E aí, meu irmão. Tá bem, pai? Como você tá? Na paz? De boa? Tô duro! Mano, eu tô feliz demais de estar aqui. Sério, mano? Com esse shape? Sem shape. Nem fudendo. Tô feliz demais de estar aqui com esse shape. Ah, nem fudendo que lançou essa, mano. Isso é foda. Tá feliz com esse shape? Pô, pai. Em pleno 2022. Ano da tecnologia. Ano que tá todo mundo rico. Mas e o shape, pai? Tem a paz de gente aqui, ó. Milionário, trilionário. Renato Garcia tá aí. Tá aí. O cara tá com um milhão. Mas ninguém sabe quanto. Mas a galera sabe que nós tá treinando, pai. É. Então já, ó. Não adianta ter dinheiro não ter shape, né? Tá bem, pai? Vai voltar pra gringa mais, não? Não. Tá de boa. Agora é só Brasilzão, mano. Bora curtir essa Copa. Ó, pai. Bora. É falsa, pô. Tá zoando? Tá zoando? Mano, que... Que rolê. Do nada a gente jogou. Do nada. Do nada aí, pai. Da hora. E aí, meu irmão? Suave? Como é que você tá? Na paz? Na paz. Bora, bora, bora. Vamos? Caralho, deve ser meu fã também, né? Tropa. Na moral. Impossível conhecer o João Caetano e não saber quem é o Tático. Eu tô mentindo? Bora. Valeu, mano. Vamos juntos, meu irmão. É nóis. Valeu, vamos embora. Vamos levar essa Copa aí. Mano, os caras vieram mesmo e organizaram um rolê no Qatar, velho. Isso aqui é rolê de amigos, velho. Pô, velho. Que sucio. Nossa Senhora. Vocês podem dar risada, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas um dia eu vou ter uma dessa. Esse ônibus aqui no fundo. Vou trabalhar de onibista. Acelera, meu parceiro. Obrigado. Oxe. Obrigado. Caralho. É só isso pra nossa vida, rapaziada. É, eu vou entrar lá do nada. Se Deus quiser. Tiago é um dia nóis, hein, pai. Um dia. Um dia. Vamos entrar nesse choque. Peraí, só o Tiago? Não? Você já tem. É, você já tem. Achei que era amigo. Não, você. Vamos entrar lá no choque. Tá bom. Tá bom, mano. Mano, olha isso. Nossa, Corvette, mano. Esse carro é foda. Corvette G63. Isso aqui é shopping de rico, velho. Mais uma G63. 4h35 da tarde. Já visitei bastante lugar, mas agora ia ter um lugar especial. Eu estou numa rua onde todos esses prédios foram construídos para a Copa do Mundo. Então você pode ver que cada prédio tem um desenho de um jogador de futebol. E ali na frente está o prédio do Neymar, meu parceiro. Ei, o homem representa o Brasil demais, filho. A gente veio agora conhecer um outro shopping. O Renato veio junto. Bora mostrar e conhecer tudo aqui também. Boa noite, gente. Estou no hotel. Ih, olha a tetinha dele. Salamitos. Está de sacanagem, hein. Precisei parar para mostrar isso aqui para vocês. Acabei de receber um presente incrível. E eu juro que não estava esperando. Além de ter recebido uma camiseta original do Brasil. Valeu, Rafael. Eu te amo, irmão. E o número 10. Eu recebi um convite especial para o jogo de hoje. Esse convite aqui é um convite especial. Está vendo aqui. First experience. Primeira experiência. Isso aqui é uma parceria com a Coca-Cola, com a Visa, com o McDonald's. Só que é um ingresso VIP, tá, gente? Isso aqui é uma entrada. Eu vou falar a verdade para vocês. Tropa, a Blaze me chamou para ir. Pagou tudo. Falou para mim ir. Que ia ser uma viagem especial. Mas eu só não quis ir. Porque eu não consigo ficar longe da minha namorada. VIP. Ou seja, a gente vai ter acesso em todos os lugares do estádio. A gente vai ter um lugar privado. Onde vai ter comida de graça. Onde vai ter comida para todo mundo comer. Onde vai ter bebida. Tá ligado? Então vai ser muito top. Vai ser diferente. Tá ligado? Vai ser uma experiência incrível. Mano, estou feliz demais. Só tem um problema. No estádio não pode gravar com a câmera. Então eu vou ter que começar agora a gravar com o celular. Espero que vocês gostem e vão embora. Caralho, mano. Nossa Senhora. Agora isso aqui é zero a vida, meu parceiro. Sabe o que eu ia falar? Inça. Pode roubar. Já rouba as fotos, né? Os vídeos. Só que daí eu pensei que tipo... Não tenho dinheiro para ir para o Qatar não, viado. Incrível, cara. Que oportunidade, velho. Mano, eu nunca imaginei estar aqui. Juro. Muito top. Você está maluco, velho. Olha isso aqui. Mano, é o mais bizarro de tudo. Olha o quanto brasileiro vem, cara. Para o Qatar assistir o jogo. Isso é muito da hora, mano. Isso é louco. Tamanho. Bora. Você acha que tem um pobre aí? Que viajou para o Qatar para assistir jogo? Impossível, né, mano? É viagem de milionário. Milionário. Pô, mano. Isso aqui é surreal, filho. Tá maluco. Nem ferrado. Meu irmão. Nossa. Mano, eu estou na Copa do Mundo, velho. Olha isso. Tá maluco, velho. Surreal. Estamos aqui agora no estádio da Copa do Mundo para assistir Brasil e Camarões. Eu já fui no jogo do Corinthians, sabia? Lá em Itaquera. Mais um lugar que a gente conheceu de Natal. E olha isso que incrível, velho. Eu posso dizer, eu fui no jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2022. Eu estou aqui agora, nunca estava na Copa do Mundo. Sério. Tendo que aposentado de um filho meu aqui. Meu filho, tem isso aqui, velho. Que é emocionante, velho. É emocionante. Ficou muito foda, né, mano? Você sabia que eu não sei o hino nacional até hoje inteiro? Eu creio que tudo errado essa porra, né? É emocionante. É emocionante. É emocionante. É emocionante. É emocionante. É emocionante. E acaba. Habita o árbitro, Camarões faz história. Um para Camarões. Zero para o Brasil. Caralho, F em tropa. Vocês ficaram tristes esse dia, chat? Vocês ficaram tristes? E o pior, gastou 18 mil a mais pra ir de executiva Eu tô muito triste Imagino A gente tá aqui agora, naquele restaurante que tem a carne de ouro, sabe? Daquele carinha que faz assim, com o bracinho O Salt-Buy A gente chegando aqui enquanto eu falo por chá no nosso elevador Do nada Véi, que toque Fica à vontade, senta aí Galera, a gente tá aqui agora, nos restaurantes mais famosos do mundo Pô, acho que se o Fábio por chá me ver aí, ele acha que eu sou o garçom E olha isso aqui, a gente pediu carne de ouro E esse aqui é o Salt-B, aquele cara do salzinho Olha isso Meu amigo Nossa, na moral, comeria a carne dele cru mesmo Eu nem ia falar assim, pode vir cru Só tempera Tá de sacanagem, deve ser a melhor carne do mundo Vocês podem dar risada, mas um dia eu vou comer a carne dele, tá? Vocês podem rir, vocês podem falar o que vocês quiserem Um dia, eu, Táspio Táspio streamer Morador de Londrina Vou Pro Catar Comer a carne do Salt-Buy Olha isso, a gente vai experimentar agora a carne de ouro A famosa Isso aqui é ouro de verdade, tá? Será que é ouro de verdade? Tá de sacanagem? Impossível Tá louco? Vai comer ouro? Comer ouro? Tá maluco? Com gosto? Vamos ver Meu amigo Ih, que porra foi essa no fundo? Eita porra! É o Brasil, o jogo da galera Vem jogar Brasil, o que é o jogo da galera É maravilhoso Muito bom Às vezes não parece que eu tô no sexto ano Bom dia Eu tô muito triste Muito triste E o pior é que eu fiquei falando Imagina se isso acontece Imagina se eu venho pro Catar Na Copa do Mundo Assistir pela primeira vez E o Brasil perde Eu fiquei falando e aconteceu Olha, inacreditável Eu tô triste demais Mas estamos aqui no Catar Não dá pra reclamar Hoje é um dia muito legal Porque hoje a gente vai fazer um safari No deserto Eu já conheci o deserto Eu já fui nas dunas de Dubai Mas sempre uma experiência no deserto é legal Ainda mais com toda a galera Deixando esse assunto de Copa de lado A gente tem um rolê massa hoje Bora? Tomar banho, se arrumar e partiu Meu irmão, não separou nenhum lugar pra mim, hein, cara? Não é minha vida Ô, que é isso, gente? Meu irmão Cara, você tá sem moral Porque ontem por causa de você o Brasil perdeu Você não tem mais a graça de tirar o seu pé frio do cara E o pessoal tá ocupando eu ainda Tá ocupando eu com o seu pé frio E ó, tô mandando mensagem pra cá O Alves meteu uma roupa de Catar E Juliette, mano Puta que pariu Caralho, hein Então eu tô me xingando também, velho Volta pra casa Pode voltar pra casa É melhor ficar aqui Que o pessoal hoje chegar no Brasil vai xingar nós Enfim, mano Uma hora até lá, hein Uma hora até o deserto A gente se vê lá Eu tô com uma inveja do pessoal aqui Porque todo mundo foi inteligente Pra comprar essa roupa Essa burca da hora E só eu tô indo igual um... Sei lá Enfim Oi Vamos nessa ou não? Bora, bora nessa Como é que vai ficar a divisão dos carros aí? Vocês foram Você quer ir? Onde você quer ir? Ah, você quer ir de Ferrari? Você quer ir de Kombi? Você quer ir de Lamborghini? Você quer ir como? Pô, tá de sacanagem Tá de sacanagem Eu tô me sentindo muito pobre, mano Tem um outro carro aqui, ó Por mim? Vamos ali então, ó Vamos ali Vamos ali Vocês vão aí? Você vai ir com o Nobru? Pode ser, pode ser Vai com o Nobru então Vou com o Nobru Vai com o Nobru Fechou, vambora Que boideira, velho Olha isso aqui Tão de camelo Caraca Esse tá melão, filho Fica aí, Renatão Fazendo um barulho Será que pode tocar? Não, o Renato só tocou, né? Eu tenho dózinho, mano Eu tenho mó dó do camelo ficar aqui Juro pra vocês Tenho dó, mano Dó eu tenho de mim Puta que pariu Fazendo 300 horas por mês pra empresa da Blaze E não ganhei nem a camiseta Dó tem que ter de mim Eu não sei se eles são felizes, né? Mas é a cultura deles, né? Eu tenho que respeitar pra eles Eu acho que eles devem tratar bem os bichinhos, ó O cara tá fazendo até carinho aqui, ó Tá fazendo carinho no camelo Só que eles ficam... Só que preso, né? Eu tenho dó, velho Mas enfim Vamos ver se a gente consegue comprar roupa aqui pra ficar todo mundo igual Conseguimos encontrar a roupa Graças a Deus Não vamos nos sentir excluídos agora, mano É 150 quator reais Acho que deve ser uns 20 dólares só Não, eu tenho dólar aqui também Demorou, valeu Aí, agora eu tô feliz Tava se sentindo mó mal Tava todo mundo meio vestido Só eu que não Encontrei, Renato Deu certo? Arroba? Encontramos Tá aqui Mas eu tô, tipo, há uns 30 minutos esperando o cara me atender aqui Chega um monte de gente Ele vai falar com todo mundo E esquece de fazer Bagulho na gente Mano, a gente tá muito acostumado, gente Acho que no Brasil a gente é mal atendido Vocês não fazem ideia aqui Chega os outros Ele vai começar Esquece da gente E vai Aí, finalmente Imagina, daí ele olha pro JC e fala em brasileiro Ó, seu filho da puta Você não consegue esperar não, caralho Porra Tu já pagou Eu te atendo a hora que eu quiser Tu fica aí sentado e foda-se Pô, imagina pelo entretenimento Que foda Pô, imagina que foda Pelo entretenimento Tá ligado? Tomara que eu fique bonitão, vai Agora a gente vai dar um rolê de camelo Fazer uma foto aqui pro Instagram Ai, pronto Pegou um bonitão lá Ok, let's go Mano, tô com medo Tá gravando aí? Você nunca subiu no camelo, mano? Nunca Se o JC não tá parecendo um anão Eu sou maluco Eita Não sobe, mano Ai, cacete Peraí Calma aí, meu parceiro Nossa, mas fica sentado bem no dia dele Bem atrás, né? Caralho Segura, segura Caralho Mano, eu tô em cima de um camelo, meu parceiro Vocês podem rir Mas um dia eu vou ter um camelo Beleza? Nossa Nossa, é muito ruim Nossa Mano, é muito duro E ele fica se mexendo Nossa Ah, vamos embora, né, pai Só vai devagar aí, meu irmão Nossa, é tudo duro, família Que isso Mano, é tudo duro Vambora Vambora Bom, eu acho que eu tô no meio do deserto No meio não, né Na entrada do deserto em cima de um camelo O único medo é... Mas sabe qual é o pior? Ele deve ter gastado no mínimo uns 780 mil reais pra andar nesse camelo Pra ficar dando voltinha no camelo Pô, tá de sacanagem? Se eu quiser, eu faço a mesma coisa Eu vou na praia e levo o meu cavalo, o meu burro E pago 10 reais e faço o mesmo passeio Ah, brincadeira, hein Brincadeira, hein Realmente eu caí aqui Porque agora ele vai descer Mais um lugar que a gente conheceu aqui no Catar Me avisa quando for descer, meu parceiro Tirar uma foto minha, hein? Consegue tirar uma foto minha? Alguém consegue tirar uma foto minha? Vamos tirar uma foto minha Ah, pera aí Segunda a câmera aqui, então pra mim Mais um lugar que a gente conheceu aqui no Catar O deserto agora E depois a gente vai dar um rolê de carro Os caras literalmente botam a gente dentro de um 4x4 E levam a gente a dar rolê Igual eu fiz em Dubai Acho que vocês já viram, né? Você imaginou com essa roupa? Como eu ia ficar ridículo É loucura o pessoal que tá achando que é bem de boa Que é só mais um mal passeio Mas sabe mal eles Que é uma agulha assustadora Mano, o pessoal tá indo de ré Quer descer de ré, rapaz E o outro de frente, mano Ah, não, isso aqui Dando bitoquinha de carro Olha lá, olha lá Ainda bem que não ficou de costas Isso é bem ruim No meio do deserto Que da hora E aqui não tem estabilizador Que segure essa câmera, não Antes de entrar aqui no deserto Eles diminuem a pressão dos pneus Eles literalmente deixam o pneu Com menos ar Pra ele ter mais grip Pra ele ter mais... Como é que fala? Aderência Exatamente Com a areia Porque o bagulho vai ficar louco Isso aqui é só o começo Você viu bem? Dá uma olhadinha no que você pode ter aqui Tá botado Eita Isso aqui é tombadinho, né? Mano, pior que... Eu vou botar num rolê desse aqui uma vez É mesmo? Lá em Dubai Tá difícil Começou Não, não Você tá de zoeira comigo Não, 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 você tá de zoeira comigo Mano, mano Mano O carro tá de lado, véi Mano, o que é isso, cara? O que que foi isso, mano? Meu, meus carros vêm de lado, véi Mano Pô, não seria muito mais pique se fosse num quadriciclo? Tá de brincadeira, hein? Cuidado de seu, tropa O cara tá comendo uma raiva Como é que você não põe na areia? Jura Meu Deus, calma o meu parceiro Calma o meu parceiro Que isso? Que isso? Porra Que isso? Nossa, a gente se pôr no sol Insano Tem um passeio que você bota É, esquibum daquele chão Ah, tô ligado Bota um bagulho pra você tá vando E desce tudo esses morros de areia Já fez, tá? Não Ah, nunca fiz também Mais uma descida Caraca, né? Legal Vamos ver esse chico A gente vai descer agora No céu Olha o gato, velho O cara chegou e perguntou Tá em live há quanto tempo? O menino de vez de responder Ele humildemente Ele falou É só olhar o tempo de live E calcular seu animal Mas eu te respondo Estou em live há oito horas, irmão Desculpa a ignorância do amigo aí, beleza? Mano, o pessoal teve de merda Quer deter de ré, pai E o outro de frente, mano Ah não, esse aqui Tirando bitoquinha de carro Eu sou maluco, mano, esses caras Dá uma olhadinha no que vai acontecer aqui, meu parceiro Tiago vai descer de pé Irmão, você vai descer de pé isso aqui, meu? Ah, Skyboard Skyboard, Skybonda Skybonda? Sandboard Tá bom Sandboard Familiar É assim Tá bom Bolete rico, né, tropa? Valeu, valeu Não, e o bizarro é que todo lado é areia O deserto é literalmente infinito Olha isso, cara É muito grande, sabe? Bolete rico, né, mano? Gostado Vambora, vambora Tem que representar aí Segura o pé de trás bem Porque ele não tem O Dinho vai tentar de pé agora É Dinho Bora, Dinho Vai, Dinho Vambora, vambora, pai Vai, Dinho Vai, pai Vai Boa chance, dois, dois Ó, ó Ó, moleque Pica Eu consigo fazer isso também Eu não vou tentar de pé nem ferrando Já ragué a roupa Já ragué a roupa Se eu for usar isso aí Eu vou tentar de me lascar Bora, bora, bora Eu vou desenrolar Bora, bora, bora É, exato Não, e o bizarro é que Exato O JC respondendo a mulher É Exato Todo lado é areia O deserto é literalmente infinito Olha isso, cara É muito grande, sabe? Literalmente no meio do deserto Muito bom Estamos em outro dia E a gente veio aqui agora No mercado do ouro Tudo aqui é muito mais barato Eu acho que tem muito ouro Aqui na Arábia Então tudo é muito mais barato Você encontra coisas de ouro Muito, muito barato Pingente, pulseira Relógio Tudo de ouro Muito mais barato Que no Brasil Porque aqui eles têm muito Então pra eles Não é tão precioso assim Quanto no Brasil E o maravilhoso disso tudo aqui Aqui em qualquer lugar que você vai Você vê o pessoal De todos os países Jogando futezinho Tubarão Te amo Os caras aqui de todos os países Tem um lugar de casa Mas cada um diferente do outro Clima de Copa Muito top Eu já estou aqui Hoje eu vou comprar alguma coisa Nem que eu seja um presente Para a minha família Vamos entrar em uma lojinha aqui Para conhecer Eita Olha que bonito, velho Delicito Vocês gostaram de alguma coisa? Show de bola Nossa, que barcão bonito Diferente, hein, mano? Bonitamente Quanto? Quanto? Quanto, mano? É... 200 Ok Duzentos quator reais Vou levar Mandaram esse lugar perfeito Para levar lembrancinho Caraca, velho Nossa, cara Ele abriu uma espada, mano Nu Nossa Será que é real essa espada, Tropa? É, viadeiro Imagina eu fazer um vídeo com esse aqui O que é isso? Caras Olha isso aqui Ah, é tipo uma faca Será que é real? É, cabalhão Mano, olha isso Que top Deixa eu ver quanto é uma É uma lenda Dois mil e oitocentos quator reais Quanto é dois mil e oitocentos quator reais, chat? Legal, hein? É... Mano, é tipo... Dois a três mil catares Caralho, achei que dava para pegar Não dá mesmo, mano Eu achei que era tudo zoeiro isso aí Pega, irmão Ah Que é isso? Que é isso? Que é isso? Eita, lasqueira Ah 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 Hum Não? Você ia dar uma bica nesse merda Tá de sacanagem? Eu paguei pelo sorvete Me dá o sorvete, cara Tomar no cu Ficar fazendo brincadeirinha com o meu sorvete, mano Porra Ah 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 Idiota Derrubou o óculos Meu Deus do céu Que raiva, mano Aqui, mano Eu gosto de gente Ver gente reunida Ó Tem argentino Tem... Sei lá, mano Tem francês Tem indiano Tem árabe Cara, isso aqui é a Copa do Mundo E essa experiência de estar aqui é uma parada bizarra, mano Porque eu nunca imaginei que eu teria a possibilidade de estar aqui Agora é o seguinte Pararam de tirar foto comigo ali atrás e eu me perdi dos meus amigos Ah, tá ali, ó Achei Bora Rapaziada, olha, eu não tô aguentando mais O Renato não para de comprar coisa Olha aqui Olha isso aqui, véi O tanto de lembrancinha Já anoiteceu Olha aí Véi Ah, é esse aí Graças Tá comprando coisa? Tô só olhando Tô só olhando Mano Olha isso aqui A gente entra num lugar e sai num bequinho que tem mais coisa pra vender Olha isso Morra, como é que tá? Mano, não sei Pô, é igual a 25 de Março Tô mentindo ou tô maluco? Não, esse aqui é um lugar secreto É o Beco Diagonal do Harry Potter Você assistiu Harry Potter? Não Finge de quem é ele Ah, mano, pelo amor de Deus Por que não assiste Harry Potter? Olha isso, é muita coisa 160 pontos lá no negócio Nossa Mano, vocês vão... Eu tô pedindo desconto Porque é hora, véi Não, o desconto do Renato é assim É 250, aí o cara... 240 Beleza 10 de desconto, tá ligado? Não adianta nada Não, 10 de desconto Não, meu, tá dando 50 de desconto em tudo Caraca, mano A gente vai ser aqui... Abduzido É isso É isso É assim É legal É legal essa experiência Você tá no meio de outra cultura De um outro rolê, tá ligado? É muito top É muito massa Mano, eu duvido vocês cortarem o cabelo aqui Esses caras aqui são pior que mulher Juro Eles... Mano... Toda loja que eles entram Tem que ficar uma hora Eu sou chato Eu sou chato mesmo Já levou aqui um reloginho Eu quero comprar ouro Reloginho, sem real Do Ben 10 fez Daí aperta e vira um monstro Amati 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 Você comprar algum não? Eu vou comprar, né? Fazer o que? Eu tô comprando muito João, me segura João, me segura aqui Mano, você... Como é que você vai... Você vai ter que comprar outra mala? Só pra isso, você sabe, né? Mano, tô levando a roupa pra minha mãe Ah, eu não te falo pra nada do Egito Ô Tubarão, não vai deixar eu mentir Ô Tubarão, chega aí Na hora que você chega no Egito Os guardinhas no aeroporto Não vai ver tudo que tem na mala Alguns sim, outros não Alguns sim, outros não Mano, eu quase tive que deixar A minha mochila do Louis Vuitton Pra eles, que eles queriam pegar Cê tá falando Cê tá falando Sério? Alguém pegar alguma coisa de mim? Aham Que eu paguei que eu tenha nota Eles vão implicar com alguma coisa pra... Não vai implicar, eu paguei, tem nota Tá bom Tá bom Deixa eu gravar meu story Pera aí, eles vão implicar? Que o... Alguém presta mais cem aí pra mim? Olha aí, rapaziada Cartares Tu cem, tu sem grana Eu não comprei nada até agora, velho Eu não sei, eu não tenho pira tipo disso aí Só comprando lembrancinha Você vai ver a sua vida? Eu não gosto muito Mas essa loja aqui é de relógio Tem vários relógios Eu só tô comprando relógio Tem perfume também Tem uns muito duro aqui Será que é caro esse relógio? E os caras que trabalham aqui são super de boa Deixa a gente filmar numa boa Olha Estamos aqui agora numa loja de diamante de verdade E ouro também de verdade A gente tá procurando alguns presentes O Renatão ali, olha Renatão Lanches, tá? Toma E aqui eu tô vendo um brinco pra mim de diamante Mil e seiscentos dólares, mano Não, tá de sacanagem Uma bolinha dessa minúscula só porque é de diamante você vai comprar Aí é loucura É de diamante, tá ligado? Aí é loucura Só que é muito caro, mano Eu não queria muita coragem Eu tô vendo um anel pra minha mãe agora Bom, gente Acabei de voltar pro hotel Caraca E não comprei nada Eu só acredito se mostrar Infelizmente ou felizmente Esse nosso vlog chegou ao fim Olha, eu gosto muito de viajar E essa foi pra mim uma das experiências mais incríveis que eu já tive Vai digitar catar Quem viaja sabe No finalzinho você tá querendo voltar pra casa Pra mim que foi de melhor Essa viagem foi o jogo do Brasil, obviamente Foi ter conhecido toda essa Galera Ter toda essa experiência que a gente teve Ter o Fábio Porchat jantando com a gente do nada Cara, foi uma experiência melhor que a outra E eu tô muito feliz E eu quero fazer um agradecimento especial Pô, achei foda Esse vídeo aqui pra Blaze Gostei demais, mano Eu sou patrocinado Mano, eles trouxeram a gente pra cá Maior carinho Maior atenção Foi incrível Eu gostei muito E agora chegou a hora de dizer adeus Daqui a pouquinho eu tô indo pro aeroporto já Mas vocês vão der na mochila Porque ficar levando vocês pra todo lado Toda hora Eu amo Vou ser bem sincero Eu amo Mas agora vocês vão ir dormir Porque eu vou dormir a viagem inteira Graças a Deus Que Deus me leve de segurança Que eu chego em casa Em nome de Jesus Amém Então é isso galera, um beijo Espero que vocês tenham gostado de mais um vlog De uma hora Dessa vez aqui no Qatar Se você é novo no canal e não viu Tem vários vlogs de uma hora aqui no canal Amém Tem vlog de uma hora em Nova York Tem vlog de uma hora em Dubai Ué, falta mais 10 minutos de vídeo Cadê? 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 Vai assistir O de Dubai tá excelente Beijo, gente, fiquem com Deus Valeu, falou bom vocês E até amanhã Tchau Ó Ó Eu falei que eu não ia pausar tanto O meu react deu 17 minutos a mais Caralho, acho que eu falo bastante né tropa Oi Asmin, por que tudo que eu faço você pergunta vai fechar? Tchau